Ok, ok, você aí de casa que está nos assistindo, nosso vídeo número 15 falando sobre a síndrome de impostor. Galera, olha só, tem muita gente que acaba tendo alguns pensamentos do tipo, tudo que consegui até agora foi por sorte, parece que quanto melhor eu me saio, maior o meu sentimento de inadequação, porque penso que em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma fraude e que não mereço nada do que conquistei. Outras pessoas pensam, eu acordava de manhã antes de ir estudar e pensava, isso não vai dar certo, eu sou uma farsa, eu não mereço meu progresso. Gente, claro que isso tem tudo a ver com a terapia cognitivo-comportamental e assim, a ideia é, essa síndrome de impostor não é do DSM, não é absolutamente nada, se fala isso no campo dos concursos, no campo profissional, no coach, se fala em vários locais. Mas a ideia toda é, você se sente um impostor diante da sua situação e talvez você até seja, eu não vou passar a mão na cabeça e dizer, meu queridinho, minha fofura, você é bom, você é capaz, não vou dizer isso não, talvez você até seja, a gente vai tentar decidir isso daqui a pouquinho, certo? Mas antes de você aí ficar desesperado, vamos pensar um pouquinho, o que é essa síndrome de impostor? É você achar que você, fundamentalmente, é uma fraude e que as pessoas, hora ou outra, vão descobrir isso. Ah, eu estudei, falei para todo mundo que eu estudei, mas eu sei que eu não estudei bem. Aquela minha tia encruada, que, sei lá, a vida dela é falar para os outros, ó, falando de tal, passou num concurso com 12 anos de idade, é auditor fiscal da Receita, ótimo para ele, que legal, não estou competindo com ele, minha tia, mas, enfim, essa pessoa que sente uma impostora, ela tende a ficar um pouquinho mais fechada, geralmente são pessoas mais ansiosas, são pessoas que tendem a achar que não são merecedoras de algo. E aí, mesmo que façam alguma coisa boa, elas desistem depois. Eu estou falando daquelas pessoas que, e aí, é o melhor momento para saber se você sente um impostor ou não. Bateu na trava num concurso, está lá em décimo lugar, num baita de um concurso com, sei lá, mil pessoas concorrendo, ficou em décimo lugar. Nossa, mas não deu certo, não, não mereço não. Não, não vou desistir, está na beira, está quase para entrar. E aí a pessoa, não é todo mundo, viu, mas a pessoa começa a falar o seguinte, não, não vai dar certo. Parece terapia cognitivo comportamental aqui, não parece? Eu não mereço esse resultado. Eu sou incompetente, eu sou incompetente. Galera, quanta gente com transtorno mental, achando que se sente, achando, tendo a crença central de incompetência e de não amabilidade, entra. Com o transtorno da personalidade, entra. Com a perna mecânica, com tudo, de tudo quanto é jeito, entra. O ato de passar em concurso independe da crença que você tem. Agora, a crença que você tem pode atrapalhar o seu desempenho. Quando eu trabalhava com cabine de estudo, eu tinha duas pessoas que eu acompanhava lá, que era assim, tipo, fizeram o Instagram direitinho, e aí publicavam sempre e tal, e tal, e tal, e tal, ensinavam métodos de estudo, dava orientação para as pessoas. Não, não sou coach não, mas é quase como se eu fosse. Antigamente o pessoal falava, eu não sou psicólogo não, mas é quase como se eu fosse. E aí começava a orientar os outros. Essas pessoas, depois, quando paravam para estudar, elas sentiam isso. Ok? Então, às vezes você tem fraudes mesmo, de pessoas que estão mais preocupadas em ajudar os outros, de mostrar como é que estuda. Ó, gente, eu estou estudando, quero reforço positivo, estou de boa aqui. Tem gente que faz isso. Essas pessoas são fraudes. E aí o pensamento, a insegurança que elas têm é real. Mas tem outras pessoas que estão crescendo, estão melhorando a auto-eficácia, estão se sentindo cada vez melhores, mas, sabe, dão uma rasteira. E aqui eu separei alguns sintomas dessas pessoas que se sentem impostoras. Ela é geralmente o impostor, que não era para ser, digamos, não deveria se sentir assim, mas se sente, certo? Não é o impostor de verdade, não. É uma pessoa que tem o costume de ter algum tipo de auto-sabotagem, é uma pessoa ansiosa, tende a procrastinar, se isola, sente falta de prazer, não reconhece os próprios progressos e, principalmente, é perfeccionista. Ai, Alisson, mas, tipo, acabei de ver aqui, eu bati na trava em três concursos, que é bem decepcionado, eu acho que não vai dar certo, não sou bom o suficiente. Gente, foi o que falaram aqui no Instagram, estou aproveitando a deixa, não sei nem se podia comentar, mas já estou comentando. Caraca, o cara bateu na trave em três concursos, gente. Quem, sei lá, quem é que não daria mil reais para catalisar dois, três anos de preparação para já estar lá, para economizar esse tempo todo? Três concursos, bateu na trave. O cara é bom, não é? Pô! É uma aposta, é um cara bom, certo? Então, você que está falando no Instagram, provavelmente o próximo concurso aí será seu, ou outro, mas, assim, você já é queniano, não se sabote, não. Então, tem aquela coisa de perfeccionismo. Ah, o estudo não ficou do jeito que eu queria. Eu errei duas questões de 100, errei duas questões de 20. Meu Deus do céu, como é que eu estudo tanto e eu sou tão fraco, tão ruim? Aquelas catastrofizações todas, certo? Não reconhecer o progresso, isso é comigo. Tem que reconhecer, tem que reconhecer. Então, deu certo, tranquilo, a coisa acontece, certo? Eu vou falar como é que foi isso, brevemente, aqui na minha vida. Terminei a faculdade e tal, comecei a clinicar, trabalhava pra caramba, eu já contei isso aqui algumas vezes. E daí, comecei a fazer concursos públicos. De início, eu tinha aquela cabeça, ah, vou fazer concurso por oportunidade, vou ver se dá certo. Eles erram, vai que eu entro. Depois que eu mudei a minha cabeça com relação a isso, eu tive que passar por uma outra fase, de reconhecer meus progressos. E aí eu falei pra vocês, eu fiquei muito, muito feliz no dia que eu fui reprovado na Receita Federal, de verdade, claro, decepcionado, queria ter passado e tal, mas muito feliz de ter visto que eu fui reprovado por conta de inglês, que eu errei tudo de inglês. E aí, depois daquela força danada, eu parei e mudei o significado. Caramba, se eu der conta de inglês, eu passo no próximo. E deu certo. Certo? Por três questões, quase consegui o primeiro lugar, fiquei em 25º. Massa. Quer revanche? Sangue nos olhos. Parabéns. Se for entre... Próximo é gol. Pois é, já fui assim, perfeccionista nos estudos, atrapalha demais, atrapalha. Tem material, mas sou desorganizada. Se organizem, se organizem. Se você precisa de 15 concursos, porque está lá escrito na sua história da vida, 15 concursos reprovados, e no 16º você vai ser aprovado, passou um concurso, graças a Deus, está faltando cada vez menos. E vai, cada um tem uma linha da vida própria. Eu demorei 10 até passar, depois fiz mais um bocado e fui reprovado. Certo? Então, se deu reconhecimento, se deu mérito, se deu valor, e guarda essa frase que eu aprendi no serviço público. O ótimo é inimigo do bom. Bom, eu quero alunos bons, eu não quero alunos ótimos. Eu quero alunos que todo dia tenham nota 7, 8, de vez em quando 9. Mas eu sei que eu não vou ter alunos nota 10 o tempo todo. Vez ou outra aparece um assim. Mas essa pessoa não é necessariamente a favorita para a prova. Então, é uma coisa muito séria, gente, o que eu estou falando. Se deem esse valor, pense menos, limpa a cabeça. A gente tem falado isso nesses nossos vídeos todos. E tenho certeza que tem muita gente especial e fera, para caramba aqui, que logo, logo vai poder contar a história. Tenho certeza. Próximo slide e o último para a gente conseguir diferenciar se a pessoa é uma impostora ou não. Eu sou uma farsa? É a pergunta que você deve se fazer. Eu sou uma farsa? E a resposta é simples. Ou você talvez seja mesmo uma farsa. Se não está se esforçando, não está fazendo por onde, está mentindo. Está mentindo? Isso é uma farsa. Farsa é isso. Não é verdade? Você está falando de uma pessoa que você não é. Agora, você está se matando, está suando, está indo lá, tem altos e baixos, quebra de vez em quando, mas você levanta a cabeça e volta. Opa, peraí, você não é uma farsa, não. Talvez você tenha alguma coisa para trabalhar, sei lá, em terapia e que independe de concurso. Talvez você passe mesmo com a autoestima baixa. Isso acontece. Vocês acham que só passa quem está bem resolvido, né? Vocês acham que todo mundo que entra no serviço público tem autoestima alta? Tem não. Tem uma pá de exemplos para vocês. E talvez o ponto principal seja esse. Talvez você não aceite que você é foda, que você pode fazer as coisas, que você pode mudar a sua vida, que você pode sair de onde você está para estar aqui. Talvez você não aceite que você é capaz de mudar as pessoas ao seu redor, sua família, o mundo, mas principalmente você talvez não aceite que você é capaz de mudar você. Acredite, você tem um lado bom. E esse lado bom tem que ser reverenciado, esse lado bom tem que ser aplaudido, tem que ser principalmente reconhecido. E não é pelo professor, não. Não é pela esposa, não é pelo marido, não é pelos papagaios, cachorros. É por você. Certo? Talvez você não seja um impostor. Está se esforçando, tem valores, está crescendo, está no caminho certo, baixa a cabeça e continua. É dolorido, é, mas é uma questão de tempo para muita gente aqui.